VIGÉSIMA FEMEAR Entre nessa ciranda. Chegou a madrugada e o pé florido debruçou-se na janela. Fim da rua, tava em festa, Tristão ele queria ser o sonho dela. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Me importa mais uma primavera. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Me importa mais uma primavera. Chegou a madrugada e o pé florido debruçou-se na janela. Fim da rua, tava em festa, Tristão ele queria ser o sonho dela. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Me importa mais uma primavera. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Me importa mais uma primavera. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Me importa mais uma primavera. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Me importa mais uma primavera. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Nos signaSão ele queria ser o sonho dela. Quem dera os olhos que debruçam e me fizessem, Me da vela os olhos que debruçam e me importam. Ele diria ser o sol dela Quem der os olhos que deram sem me fizer Sem me importar mais uma primavera Quem der os olhos que deram sem me fizer Sem me importar mais uma primavera Eu não quero saber agora 友 Teixeira Me importar com os olhos que eu tenho Você deve ser mais alto Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí